Um jovem de 24 anos foi preso, gente, com 5 quilos de cocaína na LMG 850 ali, ó, em Astolfo Dutra. Olha só as drogas aí, tinha até marca, ó, tá vendo droga ali, BMW, tinha umas drogas com caveira, eita, esse povo, né, esse povo se supera ali na hora, né, de identificar o material que eles produzem. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe tá fazendo fiscalização de rotina na rodovia quando os policiais avistaram uma motocicleta. O ocupante do veículo carregava uma sacola e assim que ele viu a PM se aproximando, o que é que ele tentou fazer? Tentou dispensar a embalagem, né? Na sacola, gente, os policiais localizaram 7 barras e 2 tabletes de cocaína que juntas aí, ó, passavam de 5 quilos. Essa droga que você tá vendo aí nas imagens comigo foi avaliada em 100 mil reais. O motociclista foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia. Que bom que deu ruim também pra esse camarada aí, você tá vendo, 100 mil reais em droga só nessas barras aí de cocaína e também na maconha que foi encontrada com ele, gente.